Música T-O-M-A-R-U-M-R-E-M-E Acento agudo D-I-O-P-A-R-A-E-N-G-O-R-D-A-R-P-O-D-U-E-M-A-B-O-E-O-P-C-C-D-I-L-A-T-U-O-P-A-R-A-Q-U-E-M-E-S-T-A Acento agudo A-B-A-I-X-O-D-O-P-E-S-O-I-D-E-L-I-O-O-D-Z-E-J-A-G-A-N-A-R-E-D-F-I-N-I-N-D-O-O-C-O-R-N-O-C-O-R-E-M-A-S-S-E-M-P-R-E-S-O-B-A-I-O-R-I-N-T-A-C-C-D-I-L-A-T-U-O-E-P-R-E-S-C-R-I-C-C-D-I-L-A-T-U-O-O-D-O-M-E-C-O-M-E-C-O-M-E-C-O- Acompanhar como uma dieta nutritiva e hipercalórica para sustentar o ganho de peso,ass-i-m-c-o-m-o-a-t-i-v-i-d-a-d-f-i-acento-agudo-s-i-c-a-d-f-o-r-c-c-c-d-l-e-a-p-r-p-o-t-n-c-i-o-r-o-g-a-n-o-m-uscular E alguns exemplos de remédios para engordar são 2.Coba vital,buclina,pr-o-f-o-e-l-o-complexob,quebre-mo-apetite Suplementos e nutricionais proteicos como a Whey Protein,BCA,Creatina eFM,para quem pratica a atividade física A.L. é acento agudo M.D.I.S.S.O. é acento agudo I.M.P.O.R.T.A.N.T.S.O.M.E.R.A.L.I.M.N.T.O.S.S.A.U.D.A. acento agudo V.E.I.S.D.E.2.M.2 Evitando o consumo de alimentos ricos em gordura como cachorro quente, pisa, refrigerante e batata frita porque eles aumentam o colesterol, sendo prejudiciais a saúde M.D.I.S.O.M.E.S.O.M.E.S.O.M.E. Os remédios para engordar aumentam o apetite mas não devem ser usados em crianças sem indicação médica M.D.I.S.O.M.E.S.O.M.E.A.L.P.A.R.A.N.G.O.R.D.A.R. 1.BØ.E.S.O.M.E.S.A.L.P.A.R.A.N.G.O.R.D.A.R.E. 1.C.O.L.H.E.R. 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 Deixar a parênteses e fechado de azeite ao prato de comida ou saladas e aumentar o consumo de alimentos ricos em carboidratos Como arroz ou massa ricos em proteínas como atomol ou ovo e em gorduras insaturadas como frutos secos Veja outras dicas para engordar de forma saudável 2. A prática de exercício físico regular como a musculação, andar de bicicleta e caminhada é importante no processo de aumento de peso, bem como evitar situações de estresse, pois isso faz o indivíduo emagrecer 3. A prática de exercício físico regular como a musculação, andar de bicicleta e caminhada é importante no processo de aumento de peso, bem como evitar o indivíduo emagrecer 3. A prática de exercício físico regular como o futebol, no caso das crianças e adolescentes, para favorecê-lo ao método e os músculos 1. A prática de exercício físico regular como o futebol, no caso das crianças e adolescentes, para favorecê-lo ao método e os músculos